Música Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil Salve, salve Stalkers! Hoje vamos começar a série do mod Stalker The Journey Beleza? Esse mod traz uma história nova, novos mapas e um conteúdo bem legal Então eu fiz uma tradução com a ajuda do tradutor Então eu não sei se está 100%, se está pegando em todos os aspectos Mas no começo, até onde eu joguei, estava pegando perfeitamente Caso alguém queira a tradução, eu vou deixar na descrição Então vamos começar nossa gameplay Novo jogo Mestre 15 anos após as facções saírem da zona Beleza Beleza então, começamos aqui Essa área Dá pra ver que é um mapa novo O que temos aqui O P, é o mapa né O mapa é bem diferente Tá aqui Vale Perdido Cordon Tupground Agropon A Vila Maldiçoada Yantar E o Inferno Caramba Beleza então, vamos falar com o nosso primeiro personagem aqui Nosso primeiro NPC Alex Deixa eu ver pra mim Alex I'm listening Beleza Ei, você viu o Julian? Hoje? Ele provavelmente está caçando Já faz três dias que eu não vejo ele Você sabe que seu irmão gosta de sair em viagens assim Demora muito É, eu estou com o maior pressentimento dessa vez Ele não me disse nada antes de sair Olha, você pode dar uma olhada Você pode ir atrás do seu irmão No lago que próximo Lá parece que tem alguns alças Talvez seu irmão esteja caçando por lá Ok, boa ideia Vou dar uma olhada por lá Beleza então Alex O Alex nos deu Uma dica Esse lago Tá, tá bem aqui Pronto A gente tem que ir pra lá Caramba, hein Eu quero ver quando o pessoal começar a colocar os mods Ixi De arma Uma criança ali Interage aqui Do que Se ele ataca a gente Eu quero ver quando o pessoal colocar mod Oi Bora lá Quando colocaram os mods de armas Nossa, vai ser mais Um goosling aqui, hein Eu tentei colocar, mas Deu erro pra mim Mas Vamos ver aí, né Se alguém conseguir colocar esse mod Goosling de ir Algum mod de arma Nesse mod Deixa nos comentários aí Pra gente Pra dar uma força Beleza Aqui é o lago Tem um Tem uma galha ali Deve ser o alce, né Que ele mencionou Com certeza Eita Esse aqui parece que ataca Vou embora Desculpa 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 Eu coloquei o life aqui Beleza Parece que não tem nada por aqui Eu lembro que tem que encontrar um colete E entregar ele aqui Esse colete tá bem aqui Tá aqui Tá lá Tá do outro lado dele Beleza Esse colete é de quest Não dá pra equipar Acho que tem que entregar o Alex Bora lá Botar o local Beleza Ai caramba Bora lá O pouco que a gente sabe As facções foram embora, né Então Só ficou Um pessoalzinho, né Aleatório Vivendo por aqui ainda Então Como É de se esperar Vai ter muito pouco recursos aqui A gente vai ter que se virar, né Porque Tem nada, né Quase nada Pra nós aqui, né Tá Ah Ah, tá ali ele Beleza Ele costuma dar uma passeada boa Por aí Eu estou ouvindo É o que ele vai falar Alex, fui ao lago Encontrou seu irmão? Eu não encontrei ele Mas encontrei algo Que me preocupa A jaqueta dele Certo? É, a jaqueta dele Ele não deixaria lá Algo estranho aconteceu Eu não gosto disso Talvez você esteja precipitado Tente encontrar o Fedor Lá na antiga fazenda Ele O Fedor estava passando Pela floresta ontem Talvez tenha uma chance De encontrar ele Beleza, então É o que farei Até mais tarde Tchau Valeu How the hell Beleza Vamos naquela cabana ali Tem uma pessoa Que a gente conhece Muito bem Mas que aqui É outra pessoa Olha quem é Rapaz Rapaz O Fedor Para quem não sabe Quem jogou trilogia Sabe que ele aqui É o Forrest Mas vamos lá Ei, como você está? Olá jovem Estou muito bem E você? Estou bem, obrigado Bem Na verdade não Estou com um problema E preciso da sua ajuda Aí o Fedor fala O que aconteceu? Nada sério Eu espero Estou procurando meu irmão Julian Ele não apareceu Já há alguns dias E não tem razão Para ele sumir assim do nada Seu irmão é um pouco Misterioso às vezes Eu entendo que você está Preocupado com ele Então Fedor O que eu devo fazer? Você sabe algum lugar Onde ele possa estar? Ah, existem tantos lugares Onde ele pode estar Você pode dar uma olhada Na velha fazenda Na orla da floresta Ele foi lá algumas vezes Então eu deixei Eu acabei deixando Meu machado lá Seria muito bom Se você fosse lá E pegasse o machado Para mim Sem problemas Fedor Eu vou dar uma olhada lá E recuperar seu machado E encontrar o Julian Eu também espero Tenha cuidado Obrigado Eu volto logo Beleza, então A fazenda que ele fala É essa aqui Bem aqui Beleza, o que temos que fazer É ir lá agora Não vai ter um machado Onde a gente pode pegar E completar mais essa quest Nossa, faz muito tempo Que eu não volto à zona Tava com muita saudade Ah, queria uma sugestão De vocês Vocês gostam de lore O que vocês acham De eu falar Um pouco de cada facção E qual facção Eu falaria primeiro Deixei nos comentários Para dar aquela força Caso vocês tenham Alguma sugestão De lore Para mim Trazer aqui para o canal Deixem nos comentários também Algum tipo de vídeo Para trazer para o canal Sobre Stalker Beleza, então Ali está A casinha A cabana A gente Tem que dar uma vasculhada Ver se encontra O nosso irmão Quer dizer Irmão do É, o nosso irmão O Yulian E encontrar o O machado É, mais Bichinhos aí Vou lá daqui Ver se tem algum Algum item, né Tem nada aqui Aqui está Aqui está o machado Só interagir E pegar Ver se a gente Encontra alguma coisa aqui Tem nada aqui Nada aqui Não dá para Não dá para Subir Ai, caramba Esse aqui Ele ia vir para cima Tá, acho que não tem Mais nada aqui, né Tá, não tem mais nada Então vamos voltar lá No Fedor E entregar o machado Beleza, então Chegando aqui na cabana Ah O Fedor está fora da cabana Boa Howdy Howdy E aí, vovô Encontrei seu machado Oh, isso é ótimo Aqui está Mas eu não encontrei O meu irmão Hum, então O Yulian não estava lá Ah, para onde foi então Ah, eu não faço a menor ideia Eu tenho que dar um jeito De encontrá-lo Mas eu preciso de alguma pista Para encontrar ele Mas também eu preciso De alguma coisa Para me proteger Você está certo Eu deixei uma pistola Dentro de uma panela Aqui na minha casa Você pode pegar e usá-la Isso vai me ajudar muito, Fedor Você tem munição Para essa arma? Munição, munição Bem, eu tenho pouca Mas eu deixei Em um stash Em uma caixa De suprimentos Em uma das casas Aqui próxima É para a casa De alguma emergência Eu sempre deixo Um estoque lá Quando eu vou cortar lenha Bom, mas como eu estou Preocupado com você Eu vou lhe dar as munições Você tem certeza Que não quer esperar Um pouco mais? É, eu não posso esperar Fedor Meu irmão significa Muito para mim Ele fez muito por mim E eu tenho que retribuir isso Eu tenho que saber Se ele está bem ou não Tá bom, tá bom Eu sei Lembro muito bem No dia que você caiu no lago Vocês eram jovens É um milagre Ele ter conseguido Tirar você da água Seu irmão salvou sua vida Exatamente Então você entende O meu motivo De encontrá-lo Pode ser que nada tenha acontecido Ele está apenas caçando por aí Mas eu preciso saber Beleza, então Tenha muito cuidado Seja muito cauteloso Fora do vale As coisas estão realmente Muito diferentes agora Ah é Quase me esqueci Mais adiante na estrada Depois da floresta Há uma fazenda À direita Vá lá e fale com Gora Ele é um homem bom E se puder ajudá-lo Pode ser uma coisa útil Para você Eu espero que você tenha um mapa Que eu desenhei à mão Para você Isso vai ajudar muito Na sua jornada O stalker que me deu Disse que esse mapa Está bem preciso Então Bom voyage, amigo Obrigado, Fedor Eu ainda tenho um mapa É muita coisa precisa mesmo Leve o carro Eu não entendi essa parte Beleza, então Fedor Deu uma dica Para a gente encontrar O amigo dele Gora Ele disse que tinha uma panela Com uma pistola dentro A gente não tem munição Mas ele disse que Bem aqui Que ele Coleta lenha Tem munição Então bora lá Ih, começou a chover Rapaz É, cara Está muito bonito Tem muito mod Que eu estou esperando Ser lançado Vamos lá Lejone aqui Está bacana Eu quero ver Como é que é O inferno Lá em cima Aqui Vamos tentar seguir A história aqui E ir para lá A gente tem Sete balas Beleza Chegamos aqui Temos que encontrar O local Onde está O stash Ver se tem Uma coisa Aqui Para nós Não Droppou Nada Para nós Aqui Não tem Nada Por cima É Não tem Nada Nessa cabana Aqui Ai caramba Vai 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 Ah, está aqui O stash Beleza Lobos Beleza A gente pegou Tudo aqui Está carregado Já, né Estava com Vamos ver se a gente Consegue sair Calma Conseguimos sair Agora a gente Precisa ir A gente precisa Passar por aqui E vir para cá Encontrar o amigo Do Fedor Como a munição É escassa Eu vou Poupar Eu não vou usar Vou fugir Que melhor Se dá para fugir E economizar munição É 100% Recomendado Fazer isso Afinal Estamos falando Da zona Caramba Caramba Que massa Florestas Aqui Beleza Parece que a passagem A única passagem É essa aqui Para o outro lado Dá para ver Que tem anomalia Anomalia Começa a passar Começa a passar por aqui Ai caramba Dá para ir para cá Dá Ai dá uma agonia Eu vou passar aqui Ai que susto Está bugando Ah não É Tempestade Então eu posso fora Caramba Que massa Acima Olha Tem mais É alça É Desviar de alça Aqui Para que ele ataca A nossa rota É É para cá Vamos ter que encontrar Um amiguinho Agora Como ele Oxi Olha Ai caramba Vai 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 Vou tentar Poupar munição Só que Realmente For precisa O gasto A gente Precisa saber Poupar Ah Quem joga Stalker Sabem Como é a zona Então É compreensível O que eu estou fazendo Tá Um fogueiro ali Então O amigo dele Deve estar por aqui Está aqui ele Boa Beleza Então Tá aqui Fala com o Gura E aí rapaz Olá Parece que temos Um visitante Do vale Sim O fedor Que me enviou aqui Para conhecê-lo Você conhece o fedor Certo Claro Mas eu não vejo Há muito tempo Como ele está Ele está muito bem Ele não vai muito Além da floresta É mais por causa Dos lobos Essa é uma decisão Sábia dele Tem que ter cuidado O que o traz aqui Stalker Bem Meu irmão está desaparecido Há alguns dias Eu não consigo encontrá-lo Aqui no vale Então o fedor me disse Que você poderia me ajudar Ah Entendo Infelizmente Stalker Não posso dizer mais nada É tudo que eu tenho a dizer Obrigado mesmo assim Stalker Portanto Acho que devo continuar O caminho E deixá-lo Bom Você não parece Bem equipado Amigo Mas como o fedor Mandou você aqui Para mim Vou te dar algumas informações Primeiro Você precisará De um rifle Há muito mais lobos Para onde você vai caminhar Você tem que estar preparado Amigo Então Quando você chegar perto Da antiga vila Cordon Vá ver o Hunter primeiro Ele sabe onde encontrar Essas coisas E muito mais E diga a ele Que eu mandei lembranças Agora eu sei Onde está a munição De rifle De caça Vá para a fazenda Do outro lado da estrada Antes de sair Dê uma olhada ao redor Boa sorte Você vai precisar Muito obrigado Gora Até a próxima Beleza então A vila que ele está falando É essa aqui A gente precisa lá Encontrar Munição E O que tiver lá Para nós Ai caramba É tão gostoso Esse sonzinho De chuva Vamos lá Ah é Tem parede visível Aqui Com certeza Esse mod Vai ser Otimizado Futuramente É para cá mesmo Eu estou ouvindo O som de latidos Tá Chegamos aqui Na vila Vamos dar uma Vasculhada aqui Nessas casas Ver se encontra Alguma coisa Tem nada Por baixo É Parece que não tem Nada aqui em cima Opa É Tem cachorro aqui Só não estou vendo Boa Valeu Acho que não tem Nada ali Não tem nada Tem que conseguir Entrar Ver se encontra Alguma coisa Aqui Antes de poder Sair Beleza Esse teste aqui Dentro da casa Tá aqui a munição Da escopeta Boa E tem colete Para nós já Ah Coisa boa Beleza então A gente conseguiu pegar O que ele nos informou Munição Tá O lobo está bem ali Ai caramba Vamos ver se a gente Encontrar mais alguma coisa Tentar passar Sem que eles nos vejam É bom poupar O máximo possível É mas ele já viu a gente Ai cara Que susto Que susto Meu irmão Ah legal Mordida Puxa é grande Espero que seja Só um Tá Eu não entrei nessa casa não Vamos ver se tem Uma coisa aqui Para nós Não tem nada Aqui também Tá então Vamos seguir A gente aqui Tem alguma coisa Aqui Não tem nada Eu tô com sangramento Ai caramba Tá baixo Tem nada aqui A gente precisa encontrar Mad kit Eu acabei Levando um furimento Aqui Tá Não tem nada Aqui também Eu acho que vai ter Mais Lobos Aqui Espero que não tenha Nenhum Dentro da casa Se eu levar mais um Morro É Parece que não tem nada Aqui também Aqui Não tem nada Por cima Também não tem nada É Plantamos aqui Opa Chegou uma coisa ali Deve ser alguma Anomalia De fogo Tá Então nossa jornada É descer agora Parece que pra cá É a passagem pra corda Então bora lá Vou chegar logo aqui Na estrada A gente segue Nosso rumo Aqui Eita Tá chovendo muito Comparte Bora lá Talvez quando eu mudar De mapa A chuva pare Acordam Aqui vamos nós Inscreta-se 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 Obrigado.